Se mesmo para quem trabalha, arrendar casa ou mesmo um quarto é cada vez mais difícil, para quem tenta sair da situação de sem-abrigo, a tarefa é cada vez menos possível. Na Associação Albergos do Porto, Nuno encontrou o único abrigo disponível depois de perder o emprego. Prestes a recomeçar a trabalhar, não vê como arranjar outro teto. Eu tinha um quarto em vista, que era ali em Suácio Reis, em Gaia, que a senhora fazia o máximo de 250 euros e ela atualmente está a praticar preço entre os 300 e os 308. 80, mais ou menos esse valor está a reirículo, porque além das condições que não são muitas, que há alguns quartos, acho que é exagerado. Aos 45 anos, Nuno está ainda em idade ativa. Não imagina como seria se já tivesse passado a idade da reforma. Falo não só das pessoas da minha geração, mas das pessoas mais velhas. E assim, os mais novos estão na situação, creio que até que estão, os mais velhos não estão melhor. Tem uma reforma dita e arranjar um quartinho, mais que consigam arranjar um quarto, que seja os 300 e os 400 euros, eu pergunto como é que eles vão sobreviver. Praticamente a reforma deles é isso, é esse o valor. É o caso de Eduardo, antigo projecionista de cinema, não vê como deixar o albergue. Se vamos a querer arranjar um quarto, não temos hipóteses, não ganhamos o suficiente, não temos o dinheiro suficiente para alugar hoje em dia o quarto. Apesar de ser uma alternativa de duração limitada, os albergos do Porto não querem mandar pessoas para a rua. Começam a ficar lotados e sem capacidade de resposta. É um tempo de transição, que na teoria, sendo um centro de alojamento temporário, seria para seis meses, porque a seguir poderiam passar para outro tipo de instituições ou já darem mesmo o salto da autonomia, mas na prática esse tempo para grande parte das pessoas não é suficiente. Então as pessoas vão permanecendo, pessoas que acima dos 65 anos estão connosco, que também já não deveriam estar connosco, mas também não há respostas. Nós vamos um bocadinho tapando buracos, não é? A manta é curta, cada um puxou um bocadinho da manta para o seu lado, destapa do outro lado, vão surgindo mais situações e por isso é uma questão quer de número, quer de tipologia de resposta. A associação ainda tenta promover ações de formação para facilitar a entrada no mercado de trabalho. Outras iniciativas, como exposições de arte feitas pelos utentes, visam então só aumentar a sua autoestima. Nós temos esta exposição, as pessoas vêm aqui, abrem aquela porta, têm ali uma surpresa, contam uma história ali e muita gente me cumprimenta aqui. Já telefonaram para aqui, por minha causa, por causa de ser projecidista. A Associação Albergos do Porto estima que 60% das suas queimas estejam ocupadas permanentemente por ausência de respostas de longa duração.